Fala, Hackintoshers! Beleza? Tudo tranquilo com vocês? Hoje eu vim aqui falar da plaquinha RX 6600M, né? Tô com uma aqui, vou mostrar pra vocês, vocês já conhecem essa plaquinha, mas na verdade eu estou com duas plaquinhas, olha só, aqui ó, duas RX 6600M, e aí eu vou pegar, né? Vou colocar essas duas plaquinhas no Hackintosh e vamos tirar aquela dúvida, funciona duas placas de vídeo no Hackintosh? É isso aí que a gente vai testar hoje, vou colocar duas RX 6600M aí e a gente vai ver se funciona ou não, beleza, pessoal? É isso aí que a gente vai ver nesse vídeo, né? E vamos lá, vamos colocar essas duas plaquinhas, vamos ver qual é a performance, vamos ver se é a mesma performance sendo uma individual, ou as duas ao mesmo tempo, qual que fica mais rápido, né? Se existe alguma diferença quando eu coloco duas placas aí no nosso Hackintosh, beleza? É isso aí que a gente vai falar nesse vídeo hoje, é isso aí, continue com o vídeo. Bom, pessoal, coloquei aqui as duas placas de vídeo, vocês conseguem ver, estão as duas aqui, ó, as duas são iguaizinhas, estão aqui as duas 6600M da 51 Whisky, tá meio bagunça aqui hoje, não liguem não, e vamos ligar aí o Hackintosh e vamos ver se funciona. Uma pergunta que sempre o pessoal pergunta é se tiver duas placas de vídeo, eu consigo usar dois monitores? Então a gente vai responder aqui, porque tá cada monitor ligado em uma placa de vídeo, né? Vamos aqui aproveitar que essa placa de vídeo aqui, essa placa mãe, quer dizer, tem um power aqui, vamos ligar ela, ó. Ligou, elas tão rodando, tá funcionando aqui. Ela deveria dar imagem, tem o meu assistente aqui que pulou bem na hora que eu tava gravando, vamos ver se ela vai dar imagem aqui nos dois monitores. Demorando um pouquinho. Deu imagem em um. Bom, ele vai iniciar aqui o Hackintosh. Iniciando. Ele sempre assume uma como principal, depois ele vai dar imagem no segundo. Desligou, já deve dar imagem. Beleza, deu imagem aí nos dois monitores usando, né, as duas placas de vídeo. Vamos dar uma navegadinha agora, ver como ficou, vamos ver, vamos ver aqui como tá ficando aí. Beleza, pessoal? É isso aí, continue com o vídeo. Se você não me conhece, sou o Matheus, aqui do canal Dicas do Matheus. Peço que você não é inscrito que se inscreva, porque aqui você não perde nenhuma novidade sobre o mundo aí do Hackintosh. A gente sempre traz tudo aqui em primeira mão, né? Aproveita, dá aquele like no vídeo, faça um comentário, né? Ative o sininho aí do canal pra você receber todas as notificações, né? Compartilha esse vídeo aí em todas as comunidades, de fotografia, de edição de vídeo, de programador, no WhatsApp, Facebook, qualquer lugar que você quiser, Discord, Telegram, compartilha aí com todo mundo, né? Pra ajudar, assim, o vídeo a chegar a mais e mais pessoas, né? Se você quiser também pode fazer parte das nossas comunidades, né? A gente tem duas comunidades, uma do Telegram, vou deixar aqui pra vocês, e uma outra do Discord, se você não pegou os links aqui, tem todos eles na descrição. Se você quiser nos apoiar aqui, o canal manda uma cervejinha pra gente, tem as formas de apoio também na descrição. Ou, né, se você quiser ser um membro aqui do canal pelo YouTube, tá? Nos apoiando, você pode ser um membro diretamente pelo YouTube. Bom, pessoal, e também deixar aquele recadinho aí do Cristiano, né? Se você tá precisando de uma consultoria especial em Hackintosh aí, você quer fazer sua máquina do zero, você não tem muito tempo, você não sabe por onde começar, né? Eu sempre indico o Cristiano. Eu não tenho tempo pra fazer esse trabalho, pessoal. Eu dedico o meu tempo livre ao canal, né? Todo mundo que me pergunta de consultoria, eu sempre indico o Cristiano, porque ele vai deixar o seu Hackintosh 100% aí. Se você não conhece ele, tem umas lives que ele já fez aqui com a gente, só entrar lá nas lives, você vai ver ele, né? E ele vai deixar sua máquina 100% aí, ele tá fazendo um preço especial aí. Pra quem é inscrito aqui do canal Dicas do Matheus, é só mandar uma mensagem pra ele aqui, ó, no Telegram, vai lá falar com ele que ele vai deixar seu Hackintosh 100%. Não importa onde você mora, pode ser no Brasil ou qualquer lugar do mundo, ele faz instalação remoto, combina o horário com ele, que ele vai fazer a instalação aí pra vocês, beleza, pessoal? É isso aí. Bom, Hackintoshers, loguei aqui no nosso Hackintosh de teste usando as duas placas de vídeo, né? Então aqui, como todo mundo sabe, ele reconheceu a AMD Radeon Navi 23 8GB. Esse é o nome que ele reconhece, 6600M, sem fazer nenhuma alteração, mas isso é cosmético, a gente poderia alterar, mas eu gosto de deixar o nome padrão dela, que isso não faz diferença nenhuma pra gente, né? Telas. Tô usando duas telas aqui, até pra mostrar pra vocês que dois monitores funcionam. O monitor tá ligado em uma, e a placa de captura tá ligada em outra, beleza? Então tô fazendo essa captura via placa de captura, mas eu estou espelhando os dois monitores, né? Pra que a imagem que vocês estão vendo aqui, tá indo também pela placa de captura, né? Bom, se a gente olha aqui em relatório de sistema, a gente consegue ver as GPUs, né? Vamos olhar aqui em gráfico e monitores, ó. Vocês conseguem ver aqui que eu tenho, ó, slot PCI 2, né? E tô usando aqui duas Radeon, né? E vocês conseguem ver aqui também, ó. Nesse daqui tá conectado um monitor, e nesse aqui tá conectado o outro. Então eu tenho as duas plaquinhas de vídeo, ó. Só a parte de baixo ali muda, né? Porque são basicamente a mesma placa, né? Bom, e aqui tá mostrando duas GPUs, no PCI Express, slot 1 e 2. Então as duas estão funcionando aqui, sem problemas, dando imagem, né? Uma imagem por cada uma. Uma ele vai definir como principal. Vamos ver aqui, ó, se a gente tem algum lugar falando que ele definiu como principal. Bom, nesse caso aqui ele não definiu nenhuma como principal, ele tá usando as duas aqui ao mesmo tempo mesmo, né? Slot 1, slot 2, tem aqui, ó. Beleza? Então, basicamente aí, as duas placas estão funcionando 100% no Hackintosh. Vamos olhar agora como mostra lá no Hackintool, né? Mas basicamente ele vai listar as duas lá no Hackintool, né? Então eu tô aqui, ó, aceleração gráfica completamente suportada, e eu tenho aqui, ó, GPU 0, tá aqui, ó, a nave 23, né? Que ela pode ser a 6600, 6600 XT ou 6600 M, né? O device que ele reconheceu aqui o nome, então ele reconheceu aqui, tá igualzinho todas as informações para as duas, ó. Aqui, ó, GPU 1 e GPU 2. Então tá funcionando perfeitamente as duas GPUs, né? Se a gente consegue olhar aqui, ó, no nosso aplicativo, todo mundo me pergunta que aplicativo é esse, é o Stats, ele está listando aqui duas GPUs ao mesmo tempo aqui, ó. Ele consegue ver a questão de temperatura. Bom, pessoal, eu notei que essa plaquinha, a temperatura, ele reconhece no Ventura, no Monterey, eu acredito que ele não reconhece a temperatura, mas no Ventura, ele tá reconhecendo que a minha outra placa de vídeo, que é dessa série, tá funcionando perfeitamente, né? Então tá reconhecendo aqui, tá usando um pouquinho de cada aqui, meio que ele vai usando as duas ao mesmo tempo aqui, né? Vamos dar uma olhadinha... O que mais aqui que eu vou mostrar pra vocês? Vamos dar uma olhadinha naquele Videoproc como fica com duas... com duas GPUs, né? Vamos aqui, ó, Videoproc. Então aqui ele vai usar uma das duas placas pra fazer aqui. Não sei se dá pra mostrar duas placas, acho que não é o comum pra esse software aqui. Mas a gente tá vendo aqui que o H.264 e o HEVC tá funcionando sem problema aqui, ele reconheceu as plaquinhas, mas ele não fala qual que ele tá usando, né? Vamos até tentar descobrir aqui qual que ele usa quando a gente faz esse teste aqui, ó. Ele tá usando... Ah, ele tá usando as duas ao mesmo tempo, ó. Tá indo um pouquinho pra cada aqui, ó, pra fazer o teste, ó. A gente consegue ver aqui, ó, ele usa as duas, ó. Tá indo um pouquinho pra cada, ele tá usando as duas ao mesmo tempo aí pra fazer, né? Então, assim, a gente tá vendo que ele consegue usar, ele se gerencia usando as duas placas de vídeo ao mesmo tempo, né? Vamos dar uma olhada no Geek Bank. Bom, pessoal, eu tô usando aqui uma plataforma de nona geração, PCI 3.0. Essa placa, ela teria uma performance melhor em PCI 4.0, ela chegaria a bater 85 mil pontos. Mas a gente sabe que em plataforma 3.0, ela bate 75 mil pontos no Geek Bank. Mas quando tá uma placa, quando tá duas, cai um pouquinho a performance dela, né? Mas vamos ver qual a pontuação dessas placas aqui no Geek Bank, porque tem a questão das vias, do PCI e tudo. Então, vamos abrir aqui o Geek Bank, vamos ver as performances das duas placas, né? Então, vamos lá, ó. Aqui, meu processadorzinho, que é o i9, né? De nona geração. Mas vamos aqui, ó. Compute. A gente tem aqui, ó. GPU 1 e GPU 2. Então, reconheceu as duas ao mesmo tempo. Vamos pegar API Metal. Ó, vocês conseguem ver aqui, ó, que eu tenho uma e tenho outra. Consegui mudar aqui qual que eu vou fazer o teste. É meio estranho, porque não dá pra gente ir. Ele não coloca 1 e 2, né? Então, assim, basicamente é o mesmo nome, né? Vamos rodar pra uma e vamos rodar pra outra pra gente ver qual que é a performance entre elas. A tendência é que uma seja um pouquinho pior do que a outra, né? Ó, aqui a gente consegue ver que ele tá usando. Ó, ele tá usando mais a GPU, a primeira GPU agora pra fazer o teste, ó. Então, ele tá ali fazendo os testes, tudo certinho. Então, a gente consegue já ver que ele tá usando GPUs diferentes, né? Ele tá testando exatamente uma GPU, não tá testando as duas, né? Fez o teste, bateu aqui 73 mil pontos, próximo aí dos 75 mil que eu estava esperando, né? Agora, vamos testar a outra GPU. Vou trocar aqui, vou testar o outro e vou rodar. A gente, vamos analisar aqui pra ver se ele mudou a GPU que ele tá usando. Ele tenderia a usar a de baixo agora, é isso. Ó, passou a usar a de baixo. Então, ele tá usando, testou uma por vez mesmo aí. Vamos ver qual que é a pontuação da segunda GPU usando elas ao mesmo tempo aí no Hackintosh, né? Bom, até esperava que tivesse um pouquinho de diferença de pontuação, mas aqui, ó, até basicamente tiveram a mesma pontuação, 73.393, né? Um pouquinho abaixo, acho que pela questão de ele estar usando as vias PCIs, deveria ter dado aqui próximo de 75 mil, mas já tá próximo de 75 mil, então, assim, essa diferencinha aqui não influencia muito. Lembrando, se fosse numa plataforma 4.0, esse número seria em torno de 85 mil com essa plaquinha, beleza, pessoal? Só deixando claro isso aí pra vocês, né? Então tá aqui, belezinha. Esse é o teste do GeekBank que a gente viu que, basicamente, as duas placas tiveram a mesma performance usando no Hackintosh. Bom, pessoal, agora eu vou fazer um teste pra vocês, né? Vamos usar o da Vince, vamos ver, né? Vou pegar, vou criar um vídeo que usa o máximo de GPU possível e a gente vai ver qual que é o tempo, né? Eu exportando com a primeira, eu exportando com a segunda e eu exportando com as duas ao mesmo tempo pra gente ver a diferença de tempo entre elas e a gente saber se vale a pena ou não, né? Usar duas placas ao mesmo tempo aí no Hackintosh. Será que eu exportar com as duas, ele vai... Ele vai diminuir o tempo pela metade? É isso aí que a gente vai ver aqui, né? Beleza, pessoal? É isso aí, continua com o vídeo. Bom, pessoal, tô aqui no da Vince, que é o software de edição de vídeo que ele consegue usar as duas GPU ao mesmo tempo, né? Então fiz um videozinho rápido aqui que a gente vai dar um render. O vídeo só tem 5 segundos, né? Mas é um vídeo bem pesado de GPU, tem muito efeito nesses 5 segundos aqui. São vídeos 4K ainda pra dificultar mais ainda, né? Se a gente vem aqui no da Vince, a gente consegue ver que ele tá usando as duas placas de vídeo aqui, ó. Usando a placa 1, placa 2, tá falando que essa é a principal, e API Metal que ele tá usando aqui, beleza? Eu deixei aqui pra ele não ser automático e forcei API Metal, né? Vou fazer um videozinho aqui, selecionei do tipo YouTube, vou pegar aqui... Vamos pegar Ultra HD 8K, né? Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui Dual, só pra gente fazer um teste, né? E vou mandar exportar e a gente vai olhar aqui um pouquinho do comportamento da GPU pra ver se ele vai usar as duas ao mesmo tempo, né? Ó, tô olhando aqui, ó. Vocês veem aqui alguma coisa que eu fiz aqui já usou as duas, né? Mas vamos dar um render aqui, ó. Vou criar esse cara novo. Vou selecionar ele aqui e vou dar um render, né? Vamos olhar aqui o comportamento. Ó. A gente já consegue ver que ele começou a usar as duas aqui, tá usando 78 de uma, 80 da outra, então ele tá usando bastante das GPUs aqui, né? Então, a gente vai fazer um teste agora. Olha, vou exportar com a primeira, vou exportar com a segunda, vou exportar com as duas ao mesmo tempo e vamos ver as diferenças de tempo aí. Se usando uma ou outra, qual que ficou mais rápida. Na teoria, aquelas independentes deveriam dar basicamente o mesmo tempo e usando duas ele vai dar um pouquinho a mais. Ele não vai dar exatamente a metade do tempo, né? Mas ele vai dar um pouquinho a mais do que a metade do tempo delas e vamos fazer esse teste aí pra vocês, né? Beleza? Bom, pessoal, reiniciei aqui o DaVinci, só coloquei uma GPU agora, vamos exportar, né? A gente consegue ver isso aqui pelo gráfico de uso, né? Qual que ele tá usando ou não, né? Então, vamos fazer toda a exportação, no final a gente comenta, beleza? Vamos lá. Bom, pessoal, tá aqui, rodou, né? Então, a gente teve o tempo, né? De 2 e 19 com a primeira, 2 e 18 com a segunda placa, basicamente o mesmo tempo aí, né? Diferencia de um segundo, né? Então, provou que as duas acabam funcionando no mesmo tempo aí no Hackintosh. Ou, né? Usando em dual, né? Foi um pouquinho a mais do que o dobro, né? Porque aqui 2 e 18, a metade seria 1 e 9, né? Então, a gente conseguiu ir 1 e 11, basicamente metade do tempo, né? Então, assim, se eu colocar duas GPUs no Hackintosh, o que eu vou fazer vai funcionar com a metade do tempo, né? Bom, pessoal, vou fazer um teste agora, né? Porque aí se vão me perguntar, ah, Matheus, pode ser qualquer GPU? Não? Vou colocar uma GPU muito inferior aqui, vou mostrar pra vocês que aí não funciona, né? Quando for colocar as GPUs, tem que ser GPUs, no mínimo, muito parecidas das mesmas gerações. GPUs muito diferentes, o Hackintosh acaba dividindo o processamento, então, se você coloca uma GPU inferior com uma rápida, né? Então, você não vai ter benefícios, né? Vai ficar até pior, né? Então, beleza, pessoal, é isso aí. Continue com o vídeo. Bom, Hackintosh, agora troquei uma das placas e coloquei aqui uma RX 560, então, tá? Uma RX 560 e a 6600M. Pessoal, é mais pra mostrar pra vocês aqui que se eu quero usar dual GPU, elas têm que ser muito parecidas, porque, assim, se eu colocar uma placa que tem muita diferença de performance entre elas, não vai fazer sentido. É melhor eu deixar só uma placa de vídeo, como nesse caso aqui, se eu colocar duas placas de vídeo, como ele divide sempre o processamento entre as placas, né? Ele vai jogar muito processamento pra RX 560 e pouco processamento pra RX 6600M e é isso que eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, ó, vocês conseguem ver aqui, ó, a D1 RX 560 e a Nave 23 aqui, que é a nossa 6600M. Se a gente olha aqui na informação do sistema, tá falando que a principal ficou a RX 560 de 4GB, beleza? Vou abrir o DaVinci, vou mandar exportar um vídeo usando as duas ao mesmo tempo e a gente vai ver que não é legal, né? Então, se eu tenho que usar duas placas de vídeo, eu tenho que usar duas placas de vídeo bem parecidas. Bom, Retorcher, só mostrar pra vocês, ó, tá as duas GPUs aqui, ó, a 6600M e a RX 560, beleza? Ele tá reconhecendo agora como um monitor principal. Bom, vou pegar um daqueles vídeos que a gente já fez o teste, a gente já conversou aí da questão da performance, né? E, peraí, vou até criar um novo render aqui, ó. Um render novo aqui, peraí, cancel. Adicionar um render, peguei um render novo aqui e vamos renderizar, ó. Vamos olhar aqui o que acontece com as duas GPUs, né? Então, em cima eu tenho a 6600M e embaixo a 560, né? Foi aquilo que eu falei pra vocês. Como é uma diferença muito grande as GPUs, né? São gerações diferentes. A 560 tem uma baixa performance, né? Ele joga mais performance aqui na... Ele tá consumindo mais a RX 560 e tá consumindo pouco a 6600M, meio que como ele tivesse dividido o processamento entre as duas placas. Então, assim, se eu vou usar duas GPUs, eu tenho que usar duas GPUs muito parecidas pra que o desempenho seja parecido das GPUs, né? Porque senão eu não vou ter vantagem, né? Então, seria melhor eu só deixar 6600M que a minha renderização iria ser mais rápido, né? Se a gente for esperar aqui o tempo, ele tá falando que vai dar dois minutos e pouco. Então, assim, vai demorar bem mais do que quando a gente... Ele vai demorar mais do que uma placa sozinha, né? Então, a gente consegue ver aqui o uso, né? Que ele tá... Levou muito mais pra 560, né? 90% dela, 80. E tá ficando aqui 28, 30%. Então, não faz sentido, né? Se eu for usar duas placas de vídeo, eu tenho que usar duas iguais ou da mesma geração, tipo uma 580, uma 590, mesma quantidade de memória. Mas não faz muito sentido eu usar placas de vídeo muito diferentes aí no nosso Hackintosh. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, vamos falar aqui um pouquinho sobre as placas, né? Bom, eu tô aqui no site da Apple e aqui a gente consegue ver, né? Entrei aqui pra comprar um iMac Pro desse que é muito, muito caro, né? E a gente tem opções aqui, ó, dele mesmo, né? Vendendo com, ó, uma Radeon Pro W6800 Dual Eu não sei se esse Dual, né? É de dois... Se ela teria uma placa com dois chips gráficos, mas a gente tem a opção aqui de dois Radeon W6900X. Então, quer dizer que são duas placas. Então, assim, por padrão, o Mac OS vai suportar duas placas até porque a gente pode comprar um Mac, né? Original com duas placas de vídeo, né? Que é a questão aqui pra processamento, né? Então, a gente tem aqui na própria loja da Apple essa opção de comprar com aqui dois Radeon W6900X, né? Bom, se a gente olhar aqui as specs, né? Da W6600M, né? Eu tava fazendo uma brincadeira aqui, né? A gente pode pensar a gente viu que foi usando duas placas eu fiz o processamento quase no dobro do tempo, né? Se a gente comparar aqui, ó uma Radeon W6600M se a gente buscar aqui a próxima placa pra Hackintosh que é 6800, né? vamos achar aqui 6800, ó uma 6800XT é como se fosse duas, né? De acordo aqui com o Tech for Up é como se fosse duas RX 6600M Então, se a gente pensando dessa maneira o que a gente pode ver, né? Uma RX 6600M tá custando aqui em torno de R$1.171 Então, duas sairia R$2.300, né? Se a gente buscar uma 6800XT achei aqui no AliExpress usada mas aqui no Brasil tá na faixa de R$4.000, né? Era só pra gente olhar mesmo tem esse anúncio aqui, ó a 6800 normal tá custando R$3.000 mas é usada, né? E a 6600XT tá custando R$3.719 Então, se a gente pensar assim fazer um paralelo é mais barato eu ter duas RX 6600M tendo a mesma performance vamos pensar aqui que vai ter a mesma performance pode ser que dê uma variação mas a gente tá chutando aí do que comprar uma 6800M talvez duas plaquinhas menor mas talvez nem todo mundo tem essa opção não é todo gabinete não é toda placa mãe que também suporta duas placas de vídeo Então, pessoal era isso aí que eu queria mostrar pra vocês a gente veio falar aqui um pouquinho de usar duas placas de vídeo no Hackintosh e a gente viu que funciona perfeitamente e só lembrando aquela questãozinha se você for usar duas placas de vídeo usem duas parecidas pode usar uma 608 por exemplo duas 6800 ou duas 6600 ou duas 580 não faça igual eu fiz pra vocês coloquei uma 560 e uma 6800 por exemplo você não vai achar que ele vai usar as duas e vai dividir a performance pra cada uma ele divide por igual e no final você tá perdendo performance é melhor só deixar uma placa de vídeo beleza, pessoal? era esse aí o vídeo que eu queria fazer pra vocês valeu e até o próximo fui! tchau! tchau! tchau!